Eita lasqueira, deixa eu agradar vocês aqui com a claridade, declariei as ideias de vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia! Seja todo bem-vindo, já sabe o que tem que fazer, já sabe, não vou mais repetir. Já sabe o que o YouTube quer que vocês façam para os meus vídeos terem mais relevância. Bom, faz o seu, se quiser, se não quiser, também tem problema. Gente, tô com a mesma roupinha, porque eu não sou youtuber. Eu não vou ficar fingindo que eu vou tirar a roupa, trocar de roupa só para gravar outro vídeo. Não vou, não! Você vai me ver com a mesma roupa de ontem. Se tu não viu o vídeo de ontem, tem os extrato das plantas tintura lá para você dar moiada. Também, se você não viu, tem uma live que eu fiz com a Juliana Figueiredo, canal Desperta Povão, vai lá dar moiada, dá um joinha lá para a menina, deixa seu comentário lá, naquele vídeo também tem sobre planta medicinal. E comida no mato. Então vai lá assistir, presta atenção que eu falei bastante. Eu falo demais. Olha, os extrato depois de pronto, né, tu vai etiquetar ele, e você vai ter aí a planta para você beber a hora que você quiser. É, para a dor de tudo. Gente, hoje eu fiz o vídeo de hoje, é comida. Vamos fazer um bolo de queijo. Bolo, pão de queijo. Eu desenvolvi essa receitinha aí para a minha amiga, que está fazendo umas coisinhas para vender. E daí ela me mandou as fotos. Veja só, vou mostrar para vocês. Olha o capricho dela, está fazendo para vender, gente. Vocês também, vamos se mexer, pão, cuca, bolo. Aí, viram as fotinhas? Que lindo, né? Ela fez aquela receita do bolo de fubá. Vou deixar ligado na descrição do vídeo, para você ir lá ver. Ou a receitinha. E ela não fez a receita apocalíptica. Ela fez a receita, assim, botou ovo, batida em clara e neve. Ela deu uma alterada, né? Para ficar melhor o gosto, melhor a bão. E está vendendo. Daí eu fiz essa receita que vai hoje aí para vocês. E também tem uma escrita que me disse que está fazendo a preparação dela, mas ela está com dificuldade, né? Porque ela não come isso, não come aquilo, não come aquele outro. Então, menina, para tu que não está comendo nada, você está comendo pouca coisa, estoca o povilho doce. Pega o pacote de povilho doce para a mãe lá, né? Estou de assistente. Hoje é domingo, minha filha está aqui. Dá o povilho aqui. Este aqui, gente, é o povilho doce. Tem também o povilho azedo. Ele é um produto que pode tomar, comer qualquer pessoa aí que tenha as alergias, a intolerância, né? Pode comer esse aqui. Tu vai armazenar ele lá no litro descartável, tá? Pega uma pet pequena, não vai pegar um litro de dois, né? E tu armazena ele com louro, nem você guardar as outras farinhas. Mesma coisa. Daiane, quanto tempo dura? Dura até que durar. Se tu fizer a lacração, tudo certinho, vai durar até que durar, meu filho. Não tem essas histórias de validade. Só aqui no Brasil que nós temos validade. Mas é um ótimo produto. Isso aqui, gente, é fécula de mandioca. Fécula de aipim, tá? Feito natural da mandioca. Então é pra você aí, ó. Uma boa receita. Eu achei muito da gostosa. Na verdade, nem sobrou pra mim te mostrar o resultado, né? Consegui gravar ali com as crianças já comendo, você vai ver. Mas foi tudo. Então é uma receita muito boa, muito prática, rapidinha. Você faz. E eu tenho certeza que essa moça lá que tá fazendo pra vender, você aí que preguiçoso, que não tá fazendo nada, vai fazer qualquer coisa. Aí faz um grudo desse e vende pras amigos, vende no prédio, dá de presente pra alguém, faz qualquer coisa. Sai dessa nóia de ficar depressivo sem fazer nada. As coisas tá acontecendo, tá? Daí anima, você... Aí você nem desceu o pau de macarrão, não adianta mais. Quanto mais eu falo, mais eu brigo esse povo mais revoltado fica. Então, deixa eles que se lasquem pra lá. Cuida da tua vida, do teu espírito, da tua alma. E o resto é resto. Deixa de se estressar com gente que não merece, tá bom? Vamos pra receitinha do... Do grudo aqui. Bolo, bolo, bolo. Pão de queijo, gente. É um pão de queijo, assim, pra você fazer grandão, tá? Que é ficar lavando aquelas forminhas. Ah, ninguém merece. Tem muito o que fazer. A casa é grande, os fios são bastante. Vamos, vamos pra receitinha. Fiquem bem. Muito obrigada por todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Agora, acompanha a receita lá. Não vai ser longo, não. Fica bem. Queridos, olha só. Três ovos. Uma xícara de leite. Uma xícara de óleo. Duzentas gramas de queijo mozzarela, né? Picadinho. No meu caso aqui, é queijo de vaca mesmo, caseiro. Lá vai, lá vai. Óleo de cozinha ou óleo que o teu dinheiro tem pra comprar. E um pouco de sal. E a nossa estrela, polvilho doce. Três xícaras de polvilho doce. Quer ver uma coisa legal? É que esse aqui, ó. Não tem glúten. Polvilho doce não tem glúten. Então, você aí moço. Moça que tem os problemas. Come polvilho doce. E ele é fonte de fibras. Pra você que tem os problemas. Esse não vai. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora. Lidificador. Bater tudo esses trem aqui, né? Vamos enfiar aqui dentro. Os ovos. O leite. O óleo. Sempre lembra, né, povo? Uma xícara é uma xícara. Então, o remédio é tudo na mesma xícara. No meu caso aqui, as duas são na mesma medida. Um beijo. Aproveitar bem. Espremer bem um pouquinho. E um pouquinho de sal. Mas é um pouquinho, tá? Não é pra enfiar muito, não. Vamos enfiar agora aqui o polvilho. Três xícaras. Como vocês podem ver, consegui fazer o maior auê aqui. Mas, ó. É assim, ó, que tem que ficar macinho, ó. Pensa. Não um pão de queijo. Bom. Mas, bom. Você comer aí, qualquer hora. Claro que se não tiver a tal do litificador, você pode fazer até na mão, né, gente? Basta você usar a imaginação. E um pouco de braço também. Deixa de ser pegrissoso, gente. Aí, ó, povo, ó. Depois da massa pronta, você vai pegar uma forma e vai enfiar a massa dentro. O ruim de fazer nesses trem aqui, comprado, esses batedor industrial aqui, esses liticador, é que metade da massa fica dentro do bagulho aqui, né? Mas, bom usar essas aqui. Olha, ó. Para as preguiçosas de plantão, vamos fazer um lanchinho aí, ó. Dá sujeira, mas fica gostoso. Então, tá aí, ó. Não sobrou, que comeram tudo. Bolo. Tem barulho também, não vou tirar para vocês verem. Ficou bem gostoso. Aí, as outras coisas que eu fiz hoje, né? Bolo de fubá, bolinha de pão. E olha a cambada aí, todo mundo junto, tomando café, comendo os grudas. Obrigada por todos vocês que estão aí.